Agora você acompanha uma reportagem bastante delicada, viu gente? Imagina que um paciente está internado em um hospital, aí ele recebe a alta, né? Normal. Só que ele não tem para onde ir, não possui uma família para voltar e com isso continua ocupando um leito. Pois é, essa é uma realidade dentro do hospital auxiliadora, que mantém há seis meses um paciente que já não precisa mais estar lá. Acompanhe na reportagem da Tati Simon. No leito do hospital auxiliadora, o paciente Cícero Alves Bezerra da Silva, de 44 anos. O homem chegou em 27 de janeiro vítima de um espancamento e dias depois recebeu alta. No entanto, nunca deixou a instituição, porque segundo o próprio hospital, ele não teria para onde voltar. De acordo com a coordenadora do serviço social da unidade, Jaqueline Rôvari, o paciente tem condições de ir para casa, mas a família recusa recebê-lo. E com isso, o caso se tornou uma briga judicial. Nós tentamos a articulação junto à Secretaria da Assistência Social. Nós não tivemos sucesso, porque ele precisa de muitas coisas que a Secretaria da Assistência não conseguiu articular. E aí a gente enviou para o Ministério Público para que ele nos ajude a dar uma solução para esse caso. E que pé está? Então, nesse momento, nós estamos aguardando decisão judicial. Nós realizamos contato com a família, esgotamos todas as possibilidades de contato com a família. Inclusive, a última família que o acolheu não era a família biológica, mas era uma família de consideração. Porém, a gente teve outros problemas e aí agora a gente não tem mais quem cuide dele após a alta. A enfermeira do auxiliador, a Daiane Rosa, explica qual é o atual quadro clínico do paciente. Hoje ele é um paciente acamado, então é um paciente totalmente dependente da enfermagem. Então, a enfermagem dá o banho, a enfermagem dá a alimentação, oferta a alimentação. Então, é um paciente totalmente acamado e com o neurológico super afetado. Ele não tem condições, não é consciente, não é orientado. Tem que tomar medicações, porque senão ele fica muito agitado. Já tive alguns colaboradores que ele chutou, que ele mordeu. Então, esse é o quadro do Cícero hoje. Sozinho ele não anda, ele não fala, ele não se alimenta, ele não toma banho? Não, ele é totalmente acamado. Hoje o Cícero está no hospital, que é um caso de internação social. A gente está tendo aqui no hospital dois casos desse, né? Que é quando a família não tem família, né? Que mora em situação de rua. Então, ele fica aqui, acaba ocupando um leito que talvez um paciente realmente precisasse, né? Aqui no hospital. O paciente recebeu os atendimentos médicos necessários e hoje convive com sequelas neurológicas que exigem cuidados no dia a dia. Este é o principal motivo que faz o hospital mantê-lo ocupando um leito. O caso do Cícero, nós trabalhamos, porém, ele é um paciente que vai ficar com essas sequelas. Então, a gente precisa trabalhar como esse paciente vai ser recebido fora do hospital. Então, como até hoje a gente não conseguiu fazer essa articulação de quem vai cuidar e como vai ser esse cuidado, ele ainda se encontra no hospital. O paciente não tem um familiar disposto a recebê-lo. O hospital não tem condições de mantê-lo ocupando um leito. E o município aguarda a decisão judicial. Desde fevereiro que o paciente Cícero Bezerra recebeu alta médica e não necessita mais de atendimento hospitalar. O problema é que nestes seis meses que se passaram, pacientes que chegam ao hospital auxiliadora e necessitam de fato ocupar um leito vão ter que aguardar a vaga de um outro. Ele vai aguardar em pronto-socorro até um outro leito liberar, porque hoje não tem como a gente dar alta para o Cícero. Quando você não tem mais necessidade dessa internação, esse paciente fica caro para o hospital, fica muito difícil articular fora daqui. E aí a gente tem que levar ao máximo, que é a questão de entregarmos a promotoria para a solução, porque a gente esgota todas as nossas possibilidades. A nossa reportagem procurou a Prefeitura de Três Lagoas. Por meio de nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Assistência Social se pronunciou. O texto diz que a pasta tem conhecimento sobre a situação do paciente e que o mesmo tramita na esfera judicial em segredo de justiça, o que impede os envolvidos de darem qualquer detalhe sobre o caso. Ainda de acordo com o hospital auxiliadora, o caso do seu Cícero não é uma exclusividade. Outro paciente, também jovem e em situação de rua, está há sete meses de alta médica e segue ocupando um leito. Segundo a enfermeira, Daiane Rosa, enquanto as partes, paciente, hospital e estado, esperam pelo desenrolar deste embrólio, muitos pacientes acabam falecendo antes da decisão judicial. Nós tivemos vários pacientes com esse desfecho, mas a maioria eles não ficam tanto tempo. Eles acabam evoluindo, pegam a infecção hospitalar ou qualquer outra infecção e acabam evoluindo para óbito. Hoje nós estamos com o Cícero internado em mais um caso e, infelizmente, isso tem se tornado rotineiro aqui no hospital. Os pacientes internos, às vezes em situação de rua ou que fica acometido e a família não tem mais condições de cuidar por questões financeiras, por questões emocionais, por questões relacionadas à parte de estrutura familiar. E aí esse paciente fica aguardando, então ele fica mais tempo internado, ocupando mais leito e isso trava a entrada de outros pacientes para a internação. Nesse meio tempo ele pode ser acometido de infecções, que a infecção, quanto mais tempo o paciente fica internado, ele pode vir, ele fica exposto a pegar outros tipos de infecção. E aí, infelizmente, ele sim pode vir a óbito. O desfecho do caso do seu Cícero está agora nas mãos da Justiça.